Que destino mais flopado, sem estrutura para turismo. Capital de um dos menores países que eu conheci até agora. Fala em espanhol. São nossos vizinhos, estão super à frente do nosso tempo em várias coisas. Bem-vindos a Montevidéu. Vamos começar o nosso passeio aqui pela Plaza da Independência. Que é literalmente o coração da cidade de Montevidéu. Aqui na Plaza da Independência, a gente consegue ver o cartão postal da cidade. Que é o Palácio Salvo. Aqui ao meu lado tem o Teatro Soles. E aqui atrás de mim, o mausoléu do Artigas. Antes que alguém me corrija nos comentários. Aquilo ali que eu apontei como Teatro Soles. É o Palácio Esteves, onde funciona o Museu da Casa do Governo. Essa daqui é a Porta da Cidadela. E esse sim, é o Teatro Soles. Em frente à Porta da Cidadela, você vai encontrar a calle Sarandí. Que é onde se concentra o maior número de lojas aí. O comércio popular de Montevidéu. Além disso, da Sarandí, você vai encontrar também a Plaza de la Constitución. E a Catedral da Imaculada Conceição. Que é a catedral principal de Montevidéu. Caminhou um pouquinho da Praça da Independência. Nesse calçamento, a gente chega aqui na Plaza da Constituição. Que vai ter aqui a Igreja da Matriz. Vai ter uma fonte bem bonita ali. É um cantinho bom pra você sentar e descansar de uma caminhada também. Tem muitas lojas pra você ver aqui no caminho. É uma rua de calçamento. Vai ter bastante loja. No momento que eu tô andando aqui, talvez por causa do período que a gente tá vivendo aí. De pandemia. Tem bastante loja fechada. Mas dá pra ver que aqui é um lugar que se concentra bastante comércio na cidade também. Como um bom amante da arquitetura sacra, eu não podia deixar de entrar na Basílica pra ver como que é lá por dentro. Uma dica pra quando você estiver andando na Sarandí. Olhe pra cima. A arquitetura das casas é linda. Ainda nesse caminho, a gente vai agora visitar o Museu de Artes Decorativas. que fica aqui quase colado aqui com o mercado. E é um passeio gratuito. Bora lá! Esse museu já foi um palácio residencial. Ele foi construído no estilo francês, no século passado. No andar de cima, a gente visita literalmente a casa da família que morou aqui. com a mobília preservada e até mesmo os retratos pintados. E nos tempos de hoje é impressionante pensar que já morou uma família de no máximo cinco pessoas numa casa tão grande. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu adoro visitar os mercadões de todas as cidades que eu viajo. Por que? É aqui que você vai sentir exatamente como que as pessoas do lugar comem. E esse daqui de Montevideo, que é o mercado del puerto, além de oferecer essa experiência, tem uma estrutura muito legal, gente. É muito bonito mesmo. Parece uma estação de trem, sei lá, antiga. O lugar é muito bacana. E aqui é um lugar no qual você vai conseguir encontrar opções de comida, no qual você vai conseguir, inclusive, economizar um pouco mais. Porque, primeiro, que é onde você passa, tem algum garçom, algum host de algum restaurante te oferecendo. Olha, você não precisa pagar coberta, você não precisa pagar sobremesa, tem a promoção que é assim, assim, assado. Então, se você barganhar aqui, é um lugar que dá pra comer bem, como um uruguaio, e ainda ter essa experiência num lugar como esse. Como o próprio nome sugere, em frente ao mercado tem o porto, que é, inclusive, onde descem as pessoas dos cruzeiros, além do comando geral da Armada Nacional. Vamos falar um pouco de hospedagem agora. Pra eu ficar em Montevidéu, escolhi o bairro de Punta Caretas, que é muito bem localizado, estratégico pra ir a pé pra vários lugares, e apresenta as melhores opções de hospedagem. Se você se interessou por esse hotel aqui que eu fiquei, eu tô deixando o link dele na descrição desse vídeo, pra que você possa reservar. Não vai pagar nada a mais por isso, e ainda ajuda o blogueiro aqui a fazer mais conteúdo como esse pra você. Um fator bem legal que me fez escolher Punta Caretas como bairro pra me hospedar, foi a segurança, a praticidade de encontrar vários restaurantes em volta, e a possibilidade de assistir o pôr do sol se escolher a hospedagem certa. Caso você escolha ficar um pouco mais afastado, escolha hotéis como o Sofitel, que fica em frente à praia. Mais uma parada aqui na cidade é o Faro de Punta Caretas. Esse farol, ele é aberto pra visitação. Então não deixe de encarar as escadinhas pra poder observar o horizonte de lá de cima. O resto tem que falar isso, mas cara, que destino mais flopado, sem estrutura pra turismo, sério. Assim, é só pra conhecer mesmo. Feio não é, ruim não é, só que se tratando de turismo, o que dá pra gente considerar é que você vai tirar isso daqui como uma super viagem, caso você esteja começando a sua vida de viajante, nunca tenha ido pra lugar nenhum. Agora, quem já tem base, quem já visitou outros lugares... Uma coisa bem interessante que você vai perceber aqui, é que em muitos lugares não tem farol. Então, se você quiser atravessar, vai ter que se jogar na faixa e contar que os carros parem. É meio tenso, mas funciona. Uma parada aqui, o prédio do Palácio Legislativo. Enorme, super imponente e esse sim, gente, é muito bonito. Pra uma cidade que não tem tanta coisa pra gente visitar, é um ponto que eu tenho que falar pra vocês. Não pode deixar de ver. Esse realmente me deixou de queixo caído. É muito, muito, muito bonito e imponente, gente. Tem que vir visitar. A título de curiosidade é aqui que funciona o Senado e a Câmara dos Deputados. O prédio aqui, do Palácio Legislativo, é possível você entrar lá dentro, certo? Todos os dias. São visitas guiadas. Porém, se programa, caso você queira fazer esse passeio, a última entrada é às 15 horas. O valor pra entrar são 70 pesos uruguaios, que é o equivalente a uns 7 reais. O principal parque que você não pode deixar de visitar é o Rodó. Nele, você vai encontrar vários uruguaios, principalmente no final da tarde, tomando um chimarrão e aproveitando a vista do pôr do sol do Rio da Prata. E se quiser conhecer o que a cidade tem de melhor, sem medo de errar, use o Hopon Hopoff. Aqui também tem, e eu sempre vou aconselhar. Agora, desconsiderando a crítica que eu fiz agora há pouco a essa cidade, essa parte aqui fez com que eu, literalmente, me curvasse. Fazia muito, muito tempo que eu não assistia um pôr do sol tão maravilhoso quanto esse que eu assisti na Pláia de Aramires. É daqueles espetáculos que você assiste o sol sendo engolido pela água. É maravilhoso! E é com essa vista linda aqui desse pôr do sol que eu tô terminando esse vídeo de Montevidéu pra mostrar pra vocês como é possível fazer essa cidade em um dia. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí, se inscreve no meu canal, ativa o sininho pra não perder as notificações, e é isso aí, fala pra mim, pra onde você vai agora?